A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta manhã, aqui no Palácio da Alvorada, a visita oficial do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão. A reunião durou cerca de uma hora e meia. Em fevereiro deste ano, durante a sétima cúpula Brasil e União Europeia, que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, os dois presidentes se comprometeram a reforçar os vínculos econômicos e comerciais entre o Brasil e o bloco europeu. A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia, bloco econômico e político formado por 28 países. É hoje também o principal parceiro comercial do Brasil, enquanto o bloco compra em sua grande maioria produtos básicos, como grãos e minérios. Já o Brasil compra do bloco europeu principalmente produtos manufaturados. De 2008 a 2012, o intercâmbio comercial entre o Brasil e a União Europeia cresceu mais de 16%, passando de cerca de US$ 82 bilhões para quase US$ 97 bilhões. De Brasília, Carolina Rocha.